Oh, oh essas fontes murmurantes Onde eu mato minha sede E onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim Brasil, pra mim Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia Qual é o pente que te penteia Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia Qual é o bem que te vencerá?